e como recuperar conta do Tik Tok no reclame aqui tem no celular 2023 Oi pessoal tudo bem com vocês Souza aqui canal doutor Souza sejam bem-vindos ao canal e para você entender bem esse vídeo e comigo até o final não perca nenhum segundo sem muita enrolação vamos ouvir abre o seu navegador aí e digite bem assim reclame aqui ponto com ponto BR dá um clique em cima aqui você vai dar outro clique em cima de pesquise uma empresa mostrar facilitar para vocês vou deixar o link na descrição também você vai adicionar o nome da empresa aqui Tik Tok vai dar um clique em cima e aqui você vai clicar em reclamar será necessário você fazer um cadastro aí ou se você tem a conta ou se já faz o login então você clica aqui no meio e aqui você não tendo a conta você clica aqui abaixo cadastros clicar aqui fazer cadastro esperando que essa opção o nome social é opcional você não precisa marcar essa opção não pode ficar nenhum campo aqui sem marcar não deixe nada só o que tiver opcional que você não marca certo igual essa opção aqui ó nome social deixei em branco após feito tudo isso aqui preenchido marcado tudo você clica não sou um robô cadastrar aqui falou que o meu CPF já consta aqui então eu vou clicar em entrar aqui você coloca o e-mail sem clicar aqui em entrar carregando agora aqui eu já concluí o meu cadastro aparece aqui uma notificação sobre regras se você quiser ler você clica aqui e eu vou clicar no x1 no topo barra de pesquisa vou digitar Tik Tok apareceu aqui vou dar um clico em cima só um recadinho aqui se você quer receber conteúdo semelhante a este deixe like inscreva-se no canal para ajudar o canal clique no botão valeu escolha o valor faça a sua contribuição deixando um comentário com a sua dúvida se você está enfrentando travamentos em seu PC vou deixar o link de um antivírus aqui na descrição do primeiro comentário fixado também que vou clicar em reclamar aqui você faz um breve resumo em poucas palavras né e abaixo você faz uma descrição mais completa nesse campo aqui são poucos caracteres comentários então eu coloquei aqui não estou conseguindo acessar minha conta do Tik Tok vocês façam de acordo com o que está acontecendo com a conta de vocês ok agora vou para esse campo de descrição abaixo e aqui nesse campo eu coloquei desse jeito não estou conseguindo recuperar minha conta do Tik Tok porque quando tento recuperar termina entrando em uma outra conta que não é a que eu quero recuperar preciso muito dessa conta por favor me ajudem aqui abaixo eu vou descer aqui e vou clicar aqui em continuar aqui você vai selecionar arquivo porque é bom você anexar um print e você pode anexar até três né da opção de você anexar mais vou anexar uma só vou clicar em continuar aqui tá pedindo para você selecionar as opções que melhor se encaixe no seu problema no meu caso é login e senha vou clicar aqui aparece mais uma opção aqui vou clicar em conta você vai seguir nas etapas aqui nessa categoria do seu problema vou clicar em outra clicar em enviar reclamação e aqui aparece sua reclamação foi publicada com sucesso aqui você pode clicar em acessar sua reclamação e aqui você vai observar que a sua reclamação está aqui já no site é só ter um pouco de paciência e aguardar a resposta aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal e também o sininho de notificação para estar recebendo sempre os novos vídeos até o próximo vídeo fui valeu